Uma das mecânicas mais importantes de jogos de luta é o antiaéreo. O antiaéreo é um ataque que permite que você pule no seu oponente sem estar pular em cima de você, causando um dano massivo no oponente e fazendo-se arrepender se ter vindo em sua direção. Dragon Ball FighterZ possui um antiaéreo universal, que é o Baixo Forte. Esse antiaéreo tem invencibilidade com todos os ataques aéreos, todos os ataques que o personagem faz pulando pelo ar. Entretanto, o começo do ataque não é invencível. Por causa disso, por exemplo, um overhead meio de pressão ainda vai te acertar. É o meu caso ali. É um ataque aéreo, só que mesmo assim você ainda foi punido, foi atingido pelo overhead. Agora, se fosse feito no neutro, que dá tempo de você fazer antes, você acaba punindo. Esse antiaéreo é extremamente importante porque é a maneira como você derrota os Superdashes nesse jogo. Superdashes e Vanished. Você pode acertar o oponente e seguir para um combo extenso. Você tem que fazer no tempo certo na reação. Você também pode fazer contra o Vanished. Também na reação. Por causa disso, é extremamente perigoso se eu usar Superdash e Vanished nesse jogo. Porque se o oponente se acertar, dependendo da situação você pode levar um dano extenso, como esse aqui por exemplo. Você tem que fazer um exemplo extremo, que gastou todas as 7 barras e o Sparking. Mas ainda assim foi 7.252 de dano porque você tentou fazer um Superdash. Então por causa disso, é extremamente importante você saber quando você pode pular no oponente. Não ser previsível na hora de pular no oponente e também saber fazer o antiaéreo na reação. Agora, uma maneira de você praticar o antiaéreo é que por mais que você não consiga acertar, você não pode ter medo de arriscar ele. Se você sentiu que seu oponente estava indo na sua direção e você achou que ele ia pular, não sinta medo de arriscar. Você pode até acabar errando, por exemplo, o antiaéreo. Entretanto, é importante que você perca esse medo de apertar o botão. É importante que você tente reagir, mesmo que você erre no começo, porque a recompensa vai ser muito gratificante. E a recompensa pode definir que você ganha as partidas quando for aumentando seu nível de jogo. Porque até mesmo, tipo, se você usar um combo que não gasta muita barra, a punição é boa. E você impede o plano de jogo do seu oponente fazendo isso. Então é isso. Esses são os antiaéreos em Dragon Ball FighterZ. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem gostado, por favor, se inscrevam no meu canal que eu estou publicando conteúdo sobre Dragon Ball FighterZ durante os próximos meses. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Falou!